Hoje eu vou te contar tudo sobre GGRC11, um fundo imobiliário que custa aproximadamente R$ 11. Vamos aqui então direto ao ponto. Nesse momento ele está sendo negociado a R$ 10,80. Se a gente compara com o seu valor patrimonial, temos aqui um PVP de 0,96, ou seja, 4% de desconto. Está com um dividend yield superior a 10%. Entrando aqui no seu antigo regulamento, o fundo colocava que tem por objetivo a realização de investimentos em imóveis comerciais prioritariamente nos segmentos industrial e logístico. Já no seu novo regulamento, o fundo não coloca isso aqui, mas eles não devem se distoar tanto assim. Por meio da aquisição de empreendimentos imobiliários prontos e devidamente construídos, terrenos ou imóveis em construção prioritariamente com a finalidade inicial de locação atípica ou venda. Então está aqui o principal objetivo do fundo. E já que a gente entrou nessa questão de atipicidade, vamos ver os contratos de acordo com o novo regulamento do fundo. Os contratos de locação atípicos deverão seguir, no mínimo, as seguintes características. Prazo inicial de, no mínimo, 5 anos. Análise do locatário para saber a sua capacidade econômica e idoneidade jurídica. Seguro patrimonial do imóvel locado. Isso aqui não é novidade, todo fundo imobiliário deve ter isso aqui, né? Cláusula contratual para pagamento de despesas, como por exemplo, IPTU, despesas de condomínio, esse tipo de coisa. Outra cláusula proibindo a sublocação. Mais uma cláusula aqui, falando a respeito da multa, se o inquilino recebe um contrato, a multa é equivalente à soma dos valores dos aluguéis a receber até o termo final da locação. Ou seja, se o inquilino recebe um contrato e faltar 10 meses de aluguel, ele tem que pagar aqueles 10 meses em forma de multa. E aqui no seu novo regulamento, tem aqui essa parte que não tinha no outro. Os critérios previstos na cláusula anterior, que foi essa que eu falei, poderão ser dispensados por decisão da gestora. Pro fundo imobiliário não ficar tão engessado, né? Então, se por exemplo, ele quiser o inquilino, o inquilino não quiser ficar ali por 5 anos, ele não vai perder aquele inquilino. Ele pode deixar, por exemplo, o contrato um pouco menor. Outra questão também desse novo regulamento é que o fundo imobiliário não precisa ficar investindo apenas nos dois maiores que ele estava investindo, né? Industrial e logístico. Ele pode investir em outro tipo de ativo. Olha só. Outros imóveis ou direitos reais sobre esses imóveis com potencial de geração de renda, ações, debêntures, bônus de subscrição, seus cupons, direitos e recibo de subscrição, certificado de depósito de valores imobiliários, cota de fundo de investimentos, notas promissórias, notas comerciais e qualquer outros valores imobiliários, desde que registrados na CVM. Isso aqui é muito importante. Certificados de potencial adicionado de construção emitidos com base na resolução da CVM e tal, cotas de outros fundos imobiliários, certificados de recebidos imobiliários, letras hipotecárias, letras de crédito imobiliário, letras imobiliárias garantidas e demais títulos e valores imobiliários. Ou seja, ele pode fazer também outros tipos de investimento, além dos famosos títulos públicos federais, operações compromissadas, cotas de fundos de investimento classificados como renda fixa referenciada. Acredito eu que esse novo regulamento dá uma modernidade para o fundo. Particularmente falando, eu gostei bastante. Mas vamos ver aqui de acordo com o seu último relatório gerencial. Você percebe que aqui ainda está prioritariamente industrial e logístico, mas acredito eu que no longo prazo isso aqui vai acabar saindo. Claro, eles não vão distoar tanto assim, até porque o fundo imobiliário só tem imóveis industriais e imóveis logísticos. Mas você vê, ele pode investir agora em outros tipos de ativos. A gestão hoje está com as agros, a administração está com a Bonvox e a escrituração está com a Vortex. Hoje o fundo imobiliário possui 21 ativos imobiliários, contando com mais de 400 mil metros de área bruto alocável. Cara, realmente é um fundo imobiliário que expandiu muito o seu portfólio. Ele teve seu início em 2017, possui mais de 1 bi de patrimônio líquido, possui mais de 129 mil cotistas. Logo, uma excelente liquidez, 36 milhões de forma mensal. Suas taxas de administração e gestão estão em 1,10% ao ano. É uma taxa que eu acredito que seja bem tranquilinha para esse fundo imobiliário. Prazo médio e remanescente dos contratos, quase 7 anos. Muito tempo então pela frente. Mas vamos entrar aqui no balanço do fundo. Ele possui mais de 1 bi do seu patrimônio em imóveis. Ele possui cerca de 135 milhões de reais em disponibilidade, aluguesa a receber ou cotas de outros fundos imobiliários. Ele possui dívida, no caso aqui a principal dívida, esse passivo aqui, de 92 milhões de reais. São 2 CRIs. E olha só essas taxas. IPCA mais 8%, IPCA mais 7,5%. Particularmente falando, eu acho essas taxas um pouco salgadas. Mas se a gente compara essa dívida de 92 milhões, o total de ativo do fundo imobiliário é de mais de 1 bilhão, isso não dá nem 10% de alavancagem. Então eu fico bem tranquilo em relação a isso. É uma dívida que o fundo imobiliário consegue pagar bem de boa. Olha só, só pra você ter ideia. Sua alavancagem está mais ou menos aqui. Cadê? Deixa eu colocar aqui. Está mais ou menos aqui em torno dos 10%. E sua rentabilidade, ou seja, seu dividend yield, está aqui, superior a 10%. Isso a gestora foi bem inteligente de comparar com outros fundos imobiliários do mesmo segmento. Temos aqui a HGLG11 bem aqui, a LZR11 bem aqui, o VILG11, BTLG, XPLG bem aqui, BRCO e outros fundos imobiliários. Na minha opinião, é uma rentabilidade alavancagem que tem um bom custo-benefício. Mas vai de cada investidor. Vamos ver aqui então os ativos do fundo imobiliário hoje. Temos 58% em logística, 22% em industrial e 19% em híbridos. Seus contratos estão corrigidos em sua maioria pelo IPCA. Seus rumos de atividade aí de seus inquilinos. Temos comércio varejista, alimentos e bebidas, química e petroquímica, e o restante conforme você está vendo aí na tela. Já quanto ao vencimento dos contratos, isso aqui é um ponto para a gente ficar em alerta. Porque como esse fundo tinha esse regulamento que os seus contratos deveriam ser atípicos e possuíram no mínimo 5 anos, seus primeiros contratos começaram a vencer agora. Vamos ver se a gestora tem força para renovar esses inquilinos, o contrato com esses inquilinos, ou prospectar novos inquilinos. E perceba que em 2027 vão vencer 38%. Então vamos acompanhando a performance da gestora desse fundo imobiliário. Já entrando aqui nos seus imóveis, ele possui vários imóveis. Você viu que ele possuía, falei já, 21 imóveis focados para vários inquilinos. Temos a Ambev aqui, a Ambev aqui de novo, a Americanas é bom a gente ficar de olho, ver sofrendo alguns problemas financeiros. Temos a Hering, a Suzano, a Santa Cruz, a Sepalgo, Camargo, Copa Brás e todos esses outros que você está vendo aí na tela. Mas seguindo aqui, o fundo imobiliário recentemente celebrou uma carta de intenções não vinculantes para aquisição de dois imóveis com características híbridas. Um localizado no estado da Bahia e outro localizado em São Paulo. Ou seja, em tese, no futuro esse fundo imobiliário vai ter 23 ativos. Mas precisa superar algumas questões burocráticas. Pelo valor total de R$ 57 milhões. Uma coisa que eu achei bem interessante, olha essa forma de pagamento. R$ 27 milhões no ato de fechamento da transação, preferencialmente em cotas do GGRC11, a serem emitidas a valor patrimonial. Isso aqui é muito interessante porque antigamente o fundo imobiliário não conseguiria fazer isso aqui. Pagar uma parte desses imóveis com cotas do próprio fundo imobiliário. Para você ver que esse regulamento, na minha opinião, ajudou bastante o fundo imobiliário. Já as outras duas parcelas de R$ 15 milhões, uma para ser paga até dia 15 de junho de 2025 e a outra até 15 de dezembro de 2025. Temos aqui então R$ 30 milhões, acredito eu, de alavancagem. Mas você viu que esse fundo não está com alavancagem tão alta. Mesmo com isso aqui ele vai ficar o quê? Mais ou menos ali R$ 120 milhões de alavancagem. Vai ser um pouquinho superior a 10%. Na minha opinião, eu fico bem tranquilo em relação a isso. Claro que essas parcelas serão corrigidas por o índice inflacionário, no caso o IPCA, após o período de 90 dias de carência contados a partir da data da assinatura da proposta. Vale ressaltar que a partir da data do pagamento da primeira parcela, o GGR-C1 terá direito à integralidade dos aluguéis devidos, porque esses dois imóveis já estão alugados. Temos então um cap rate médio estimado para o primeiro ano da operação de aproximadamente 15,70%. Um excelente cap rate. E conforme eu falei anteriormente, lá em cima na parte de questões burocráticas, o fechamento da operação está condicionado ao cumprimento das condições precedentes e suspensivas previstas na proposta. Então aqui resumindo, o Fundo Imobiliário quer comprar mais dois ativos no valor de R$ 57 milhões. R$ 27 milhões pagos em cota e R$ 15 milhões aqui na primeira parcela, R$ 15 milhões na segunda parcela, corrigidos por o índice inflacionário, que no caso é o IPCA, passa até direito aos aluguéis depois que pagar a primeira parcela e o cap rate médio esperado para o primeiro ano é de 15,70%. Na minha opinião, se for concretizado, parece ser uma bela transação. Outro ponto para a gente ficar em alerta nesse Fundo Imobiliário é a participação da Americanas, porque conforme eu disse anteriormente, ela vem tendo alguns problemas financeiros. E perceba que de forma semestral, ela é responsável por 23% das receitas do Fundo Imobiliário. E se a gente olha aqui a participação da Ambev e da Aetra, esses três inquilinos são responsáveis por mais de 50% da receita do fundo. Então fique muito atento, pelo menos, a esses três inquilinos. Já quanto ao seu Dividend Yield, ele vem entregando uma média entre 0,7% e 0,8% ao mês. Isso, na minha opinião, é excelente para o Fundo Imobiliário de Logística. Então, considerando tudo isso que eu falei, considerando essas melhorias no novo regulamento do fundo, na minha opinião, GGRC11 nesse momento está valendo a pena, está barato, está pagando bem e eu espero, sinceramente, o impacto muito positivo no longo prazo com as mudanças do novo regulamento do GGRC11. E para você, GGRC11 vale ou não vale a pena? Comenta aí se a participação é muito importante aqui para o canal. Fico por aqui, nos vemos então no próximo vídeo.